Se liga nesse, gente. Quantos metros, Ti? Ele de folha tem 3,5. De folha tem 3,5. O Tiago trouxe. Porque aqui tem, vocês viram, né? Os troféus. E aí o Tiago vai tentar levar. Ui, tá ouvindo. É quase um balão, gente. Vocês estão entendendo? É quase um balão. Esse daqui foi um pipa que o Ti fez. Tá de costas aqui, ó. Mas dá pra vocês verem nos cadeirantes. Bem legal. Uma homenagem a eles. Esse é louco. Olha o tamanho dos bambuzão. As coronas. Eita. Show, né? Tiago tá ali, ó. O responsável por esse pipão. Márcio, desligaristas. Olha o tropeço do relo aqui. Ali, ó. Vai subir um ali. Agora eu vou filmar pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo chegar nele. Se liga, gente. Vai lá pra cima agora pra subir. Eu não vou subir lá, não, gente. Que é uma ladeira. Eu vou pegar vocês. Tipo assim, vou pegar pra vocês daqui de onde eu tô no Zoom. Eu só preciso ver a linha dos meninos onde tá aqui pra eu passar. Pra não dar ruim, né? No pescoço. Nossa. De cada dia. Olha que linda. Olha lá onde o Tiago tá. Aí, ó. Tem vento, espera o vento. Vai subir. Que chola. Pegou, nego? Eu liguei pro Gui. Peraí que eu vou falar pra vocês. Eita, que agora o Tiago vai correr. Eita, que agora o Tiago vai correr. Vamos ver, gente. Que lindo. Tá sem vento. Pior que eu tenho que ficar assim filmando pra vocês. Senão eu perco o momento dele subir. Ah, é foto? E vídeo. Vai. Vai. Eu tirei com a Raiz. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é louco, mano. Que demais. E corre o Tiago. O Tiago tá lá correndo. Já perdi ele. Já perdi. Meu, o sol tá tipo gritando. Aê, tá ali, ó. Não perdi não. É que eu não tô enxergando mesmo. Olha que top, gente. Top, né? O Tiago representou muito. Nossa, é louco. Da hora. Lindão. E os meninos estão ali correndo. Deixa eu tentar achar ele pra vocês. Eles estão subindo ainda, correndo. Olha lá eles. Corre, Tiago. Da hora demais. Monstrão. E aí, ó. 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 E aí, ó.